Uma boa noite galera do bairro de Bento Ribeiro É, perdão, é Uma boa noite rapaziada do bairro de Praça Seca Aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, aulas de violão clássico e erudito em toda a extensão do bairro de Praça Seca Com o professor Rodrigo Ao preço de R$ 20,00 a hora, aula em domicílio Pelos telefones de contato 8650-0982, celular Ou convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Aulas de violão clássico e erudito em toda a extensão do bairro de Praça Seca Com o professor Rodrigo Ao custo de R$ 20,00 a hora, aula Perdão, ao custo de R$ 25,00 a hora, aula Aula domicílio R$ 25,00 de R$ 20,00 a hora, aula e R$ 5,00 de passagem Preço R$ 25,00 a hora, aula Aula de violão clássico e erudito com o professor Rodrigo A domicílio em toda a extensão do bairro de Praça Seca Pelos telefones de contato 8650-0982, celular Ou convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Repetindo novamente o telefone de contato 8650-0982, celular Ou convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Obrigado pela colaboração Fique com Deus Fique com Deus